Só pra esse tom ou não deixar esse pra aqui agora? Deixa o tom que tá lá, que você não vai sentar agora? Au! É o tom que eu não consigo ficar assim. Ou deixa no outro. Au! É o que eu não consigo ficar assim. Au! É o que o trabalho tem que ficar assim. Você é o que ele quer, então, a gente vai ficar assim. O que ele quer com a minha vida? O que ele quer com a minha vida? O que ele quer com a minha vida? Mas, como você fala assim, porque é isso que ele quer ficar assim? O que ele quer? A minha vida vinha que ele quer ficar assim. E aí Não é que eu quero jogar em bola E aí Não é que eu quero jogar em bola E aí Não é que eu quero jogar em bola A CACA 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto